Música Olá amigos conhecidos e haters, tudo bom? Não faz muito tempo que eu falei sobre um assunto que é namorir com se pegação Hoje eu vou falar mais ou menos o que eu tenho aprendido com o namoro Ou então que dá pra se dizer que eu tô penando pra aprender, mas então vamos lá A coisa que eu tenho mais aprendido com o namoro é quando a mulher fala pra ti Mulher, no caso, sexo feminino, claro, não querendo ser taxativo com um termo Mas quando ela fala pra ti algo como Vai lá, faz isso que tu tá falando que tu vai fazer Quando ela, de alguma forma, já falou pra ti tu não fazer Se ela fala vai lá, cara, é o momento que não tem que ir, cara Tu tem que parar, frear tudo e ficar na tua Entender que é hora de parar e, sei lá, tipo, dar o teu tempinho, assim, sabe? Não tenta ganhar todas as discussões, sério, não tenta Só quer provar o quanto que tu não sabe trabalhar em equipe, às vezes Às vezes tu baixar a cabeça ou então tu entender que é melhor, assim, sabe? Trabalhar com qualquer pessoa e que tu tá disposto a escutar Seria muito melhor Oi? Concentrando Um ponto muito interessante é Ninguém é dono da verdade nessa porra toda, tá? Não me vem com essa merda de que todo mundo sabe coordenar Às vezes é bom não pedir conselho pros teus amigos Porque os teus amigos têm uma vivência e tu tem outra Então se tu chegar pros teus amigos e falar Ah, aconteceu isso e isso E teus amigos falarem Ah, é melhor tu agir dessa forma Porque daí tu vai se dar bem Cara, não, por favor, não faz isso, cara É burrado Outra coisa também que é muito interessante É saber entender e respeitar muito o espaço do outro Essa coisa de a pessoa falar Olha, eu não tô afim de fazer tal coisa Hoje eu tô afim de ficar quieto no meu canto, sabe? Então, exatamente Se ela tá dizendo isso de verdade Tenta entender quando isso realmente é verdade Se a pessoa tá dizendo pra ti que ela quer realmente ficar quieta Então ela quer ficar quieta Se a pessoa tá esperando de alguma forma Que tu... sei lá Tente negociar com ela porque ela tá querendo outra coisa Ela tá querendo chamar tua atenção Ela quer apenas a tua atenção de mais ninguém Ela não quer fazer mais nada com ninguém fora você A coisa parece meio complicada do que demais Mas cada pessoa é uma pessoa Então não existe uma receita Não existe como tu botar isso numa receita de bolo E não sempre vai dar o resultado igual Não, não é Cada pessoa é uma pessoa Não tem como tu... Ah, eu fazia isso com minha ex-namorada Então eu vou fazer isso com essa e vai dar certo Não, se todo mundo gostasse da mesma coisa O mundo seria um porre, cara Imagina como é que seria se todo mundo gostasse do mesmo time Imagina se todo mundo gostasse do mesmo filme Se todo mundo gostasse da mesma comida Cara, ia ser chato pra caramba Ia ser como, sei lá, tipo Todo mundo gostar de chocolate Mas quem é que não gosta de chocolate? Muita gente não gosta de chocolate Não existe realmente uma receita Não existe o caminho da felicidade pra namoros Não existe uma porrada de coisa Que todo mundo diz Ah, é só fazer isso Todas essas coisas que volta e meia Tem palestra sobre como ter uma vida melhor amorosa Não, cara Para com essa merda, cara Tá fazendo burrice Não existe, sabe? Outra coisa que fica muito confusa também É essa coisa de Tu querer procurar uma pessoa apenas por beleza, velho Sério Tu é tão imbecil a esse ponto Tu quer namorar sempre a pessoa mais bonita Sem se preocupar com o conteúdo, velho Qual o sentido? Chega uma hora que, tipo Eu tinha um professor na faculdade É, na faculdade Ele falava o seguinte Eu prefiro me ouvir Dormir com a Maria Gabriela Do que, sei lá Digamos, com a paniquete Porque no outro dia eu vou acordar E vou poder conversar sobre N coisas Se eu olhar pro lado pra paniquete Ela só vai me falar em tomar bomba E malhar pra ficar com a bunda dura Bom, enfim Esse é o vídeo da semana Normalmente quando é o meu aniversário Eu já fico meio nervoso Ano passado foi mais ou menos a mesma coisa Eu gravei um vídeo que eu tava completamente errado Eu fico tudo errado Uma semana antes do meu aniversário Enfim, é isso aí Espero que vocês curtam Até semana que vem Tchau